Se o senhor pensa que entrei nisto para ficar conhecido e amanhã ser deputado ou ministro, o senhor está redondamente enganado. Se perder, não quero nenhum cargo. E esta é a diferença entre mim e os candidatos. Vivo da minha profissão e não quero fazer carreira política. Meu nome é Enéas.